Samba! Samba! De Janeiro! Oh! Guau, guau, guau! Samba! Samba! Ai, be... Samba! De Janeiro! Samba! 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 Chishin Lei! Samba de janeiro Sempre assim, em cima Em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo Embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima Em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Samba Samba, Jishanei Samba, Jishanei Samba, Jishanei Samba, Jishanei Samba